Olá, amigos e amigas. Já passou da meia-noite. Estamos chegando no dia 16, quando inicia oficialmente a campanha eleitoral em Santa Maria. Com muito orgulho, estou aqui na minha casa, na Coab Tancredo Neves, informando a todos vocês, sou candidato a prefeito. E ao lado da minha companheira Helen Cabral, candidata a vice-prefeita, faremos uma campanha com determinação, com humildade, mas principalmente sabendo que temos muita experiência e faremos tudo aquilo que Santa Maria está esperando, para renovar sua esperança. Tenho certeza que posso contar com os amigos e as amigas, porque nesta cidade nós já fizemos e podemos fazer mais. Conto com vocês no dia 2 de outubro.